Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, é o Filipe Gareth E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também Primeiro de tudo, já chega dando aquele likezão galera, o like me ajuda muito no canal Se você ainda não é inscrito também se inscreve para não perder nada disso, tá bom galera? Seguinte, o que a gente tem hoje aqui? A rainha das picapes, né? Toyota Hilux, essa aqui galera é uma ano 19 e 20, tá? Então, ela tem um diferencial, foram poucos que saíram nesse estilo aqui, que é o que? A versão especial 50 anos, então quando fez 50 anos a Toyota lançou essa versão aqui Que traz algumas diferenças e tal, a versão comemorativa Como é que você sabe vendo no meio da rua se é a versão comemorativa de 50 anos ou não? Primeiro, essa frente aqui tem a diferença, aqui nessa grade, tá? A grade aqui é diferente, essa parte aqui de baixo também Mas principalmente por conta das rodas, tá? Essa roda aqui começou a vir nela, depois passou para a SW4, etc Mas é aro 19, é maior um pouco do que a da SRX, né? No caso Mas para você ter certeza mesmo, você tem que ver isso aqui, ó Tá vendo escrito aqui, ó? Hilux SRX, 50 anos Aniversário de 50 anos Então assim, qual é a diferença basicamente para a SRX, tá? Ela é uma SRX, né? Só que ela é a versão comemorativa Por fora, como eu falei, rodas Aquela frente que é um pouco diferente, mas as mudanças mesmo não estão aqui dentro, tá? O que são as mudanças? Primeiro, que eu acho muito bacana, muito bacana mesmo Interior, all black Então tudo é preto Isso aqui dá uma sofisticação imensa Fora que esses carros aqui é usados justamente para quê? Para isso aqui, ó Então, teoricamente, ele vai sujar mais, né? No interior Então, sendo o interior preto, você não vai sujar tanto Pode ver que como aqui é tudo preto, você não aparenta tanta sujeira Então, eu acho bacana demais Outra coisa, é o painel de instrumentos O painel de instrumentos dela, vou até ligar aqui para vocês Tem uma grafia bem diferente, ó Olha como é bonito Tem essa animaçãozinha, mas os ponteiros aqui, a grafia do painel é diferente Então é bem mais bonito do que a da SRX normal Outra coisa, como eu falei Aro 19 O que mais que a gente tem? Retrovisor Antes o retrovisor não era fotocrômico, né? O que a gente tem mais? Para lembrar, é complicado Tinha o badge na traseira, mas basicamente era isso, galera Ela, como eu disse, ela é uma SRX, só com algumas mudanças, tá? Esse LED aqui no painel já vinha Toda a SRX tem, né? A partir do ano de 2016, 2017, se não me engano Então, realmente as mudanças são isso Isso aqui não é original, tá? Deixa eu até mostrar isso aqui Isso aqui não é original Essa parte aqui, esse ledzinho em volta aqui Foi o dono que colocou Não sei se vocês conseguiram ver, mas esse carro aqui só tem 60 e poucos mil quilômetros rodados Então, tá bem novinho, bem novinho Não tá fazendo barulho na interna Tá bem bacana mesmo Então, assim, galera Eu vou passar a impressão para vocês agora Andando Que basicamente vocês já conhecem esse carro, né? Já está há vários anos aí no mercado, né? A gente já tem 5 anos 5? 5 anos mais ou menos dessa versão aqui Quando ela foi lançada, tá? Essa aqui é uma 19 e 20 Então, tem mais ou menos aí 4 anos e pouco Mas a SRX está desde 2016, né? Então, vocês já conhecem o mesmo carro Não tem muito para o que eu ficar falando, tá? Mas, a título de curiosidade É o motor 2.8 Ele teve uma mudança, né? Do ano de 15 para 16, se não me engano É Que foi o quê? Saiu do motor 3.0 E veio com um downsize aqui, um pouquinho menor Só que com um pouquinho mais de cavalo A 3.0 tinha 163 cavalos, se não me engano Essa aqui tem 177 E teve uma nova mudança no ano de 2021 Onde esse motor, se não me engano Foi trocado turbina A turbina é um pouco diferente E... Tá quente aqui fora, galera Foi trocado turbina, se não me engano A turbina é um pouco diferente, é maior Então, veio mais potência Vou até sair aqui do meio para essa galera, parça Veio mais potência E... Agora o carro tem 200... 200 cavalos? Fechado? 204 cavalos É isso, exatamente Tem 204 Então Tem uma diferença aí de potência Tem uma diferença de potência Porém Como basicamente é Se não foi a turbina maior, tá galera? Posso estar falando alguma besteira Foi só um remap, tá? Mas Esse carro aqui fazendo um remap Fica sensacional Fica mais forte que ela Então Vamos dar um rolezinho aqui Vamos Vamos ver como é que o carro se sai Já não dei muito nela aqui Mas Cara O habitat desse carro é isso aqui É estrada de terra Para isso aqui ele é sensacional A rodovia é bom? É bom? É muito bom? Não, não é muito bom Por quê? Porque ele é feito para isso aqui E aí quando você coloca na rodovia Você tem um desconforto Do conforto que você tem aqui No Jetta, por exemplo Isso aqui é extremamente desconfortável para mim Já na Hilux é muito confortável E aí vice-versa Quando tinha aqui na rodovia Beleza, galera? Então vamos acompanhar aí Vamos andar um pouquinho Num trecho de terra Vamos andar um pouquinho Num trecho de De pedra também E aí a gente vai para asfalto Bora lá Então galera Vamos para o que interessa, né? Se vocês não gostam que eu fale muito Então vamos Para o que realmente interessa Que é andar no carro E sentir a pegada do carro Primeiro de tudo Eu vou falar Como usuário de carro baixo Tá, galera? Como eu disse É outro mundo É totalmente diferente É uma bela de uma adaptação Que você tem que ter Para dirigir um carro desse Em qual sentido, Felipe? Em basicamente todos, tá? Direção Suspensão Rolagem do veículo Estabilidade Conforto Tudo é diferente, tá? Como eu disse Tem umas moedas aqui Fazendo barulho, galera Desconsidera Eu vou tentar tirar Para ver se para Pronto Então assim Aqui quando eu venho Já venho com jeta para cá O que acontece? Aqui eu tenho que andar Eu ando exatamente A oito quilômetros por hora Tipo assim Eu demoro quase meia hora Para chegar lá Onde está a BR Então Aqui não Nesse carro você consegue Ir até um pouco mais rápido Eu não vou andar mais rápido Porque o carro não é meu Então eu tenho pena Assim como eu tenho pena do meu, tá? Mas eu sei que Quanto mais rápido você for Esses caminhonetes aqui Melhor vai ficando Porque ela praticamente ignora Então Aqui é aquelas pedras Deixa eu tentar focar para vocês, né? Elas pedras bem irregulares Estão aqui, cara Acaba o carro Se você andar num carro baixo E andar rápido Para ela aqui Nada Ou seja, que você não escuta Barulho aqui dentro do carro O barulho que tem É de coisas que estão aqui Soltas por dentro do carro Isso aqui é uma chave Que está fazendo barulho Então É um carro que foi realmente feito Para esse habitat De você andar em terrenos ruins De você andar em estados de terra De você Enfim Pegar terrenos acidentados Realmente Já o Nosso carro que a gente Gosta Curte aqui no canal E tal Que é carro para correr Isso aqui, velho É uma tormenta para o carro Isso aqui acaba o carro Eu venho realmente com pena Quando eu venho com ele Eu tento vir mais com up Justamente para não pegar Esse pedregulho Etc Tá, galera Então É totalmente diferente Se eu morasse aqui Sem dúvida Eu teria um carro desse Por quê? Porque, velho Praticamente ignora Como eu te falei Isso aqui Eu ainda vou gravar No Jetta para vocês É terrível de andar Com Jetta aqui Terrível Quem tem pena do carro Não vem não Porque O cara fica com Realmente com muita pena Mas assim Falando desse carro em si É confortável Aqui dentro, galera Ela Eu já andei em S10 Já andei Em Frontier Andei a Maroc Andei O que mais? Em Ranger A única que eu não andei Até hoje Foi a A Triton Tá Mas o restante Eu andei em todas Toro Enfim, todas Ela não é A das mais confortáveis Tá Porém também É a mais resistente Sem dúvida alguma Eu creio que ela E a Triton Sejam as mais resistentes Agora, sem dúvida A mais macia que eu andei É a Frontier A Frontier faz um trabalho Excelente De conseguir Andar em locais Terríveis E mesmo assim Tem uma suspensão Muito macia Eu comparo assim A Frontier É um SUV Ela tem uma suspensão No estilo de SUV É muito macio É impressionante Não sei como é que a Nissan conseguiu fazer Mas ela usa Um sistema de mola Diferente Não usa fecho de mola Igual essas caminhões usam Usa um sistema mais parecido Com o de carro de passeio Então ela consegue Um Como é que eu posso falar Um comportamento Parecido com o carro de passeio Então é bem bacana Do interior Aqui desse carro Nas versões mais novas Vem um negócio bacana Que eu acho Que é a do Facelift Que é Além do motor Um pouco mais forte É o som O som vem assinado Pela JBL Se não me engano Então vem umas caixinhas De som aqui Outra lá A central multimídia Também é um pouco diferente Essa central multimídia Galera Creio eu Que seja a mesma Do Corolla Só que eu acho Que com GPS Se não me engano O Corolla não tinha GPS Então Basicamente É a central do Corolla Vocês já estão ligados Como é essa central Eu pra mim Aqui desse carro A principal crítica Que eu teria Era da central multimídia Porque é realmente Uma central de multimídia Muito lenta Muito lenta Você clica hoje Pra ela responder amanhã Então assim Eu acho que a A Toyota Deveria mudar um pouco Na versão do Vacelift Mudou um pouco Mas também não continuou 100% ainda não Dos japoneses Eu acho que é um grande Efeito dos japoneses Os carros japoneses Tem essa questão De trazer Traserem multimídia Assim bem Um pouco defasadas Já A dona Honda Agora que trouxe uma boa No Civic Hybrid A do Civic Hybrid É muito muito boa Eu vejo o pessoal Mexendo nela Ela é bem rápida Intuitiva E o layout é bonito Que é até difícil Da dona japonesa Trazer Coisas desse tipo Ó galera Aqui tem um bagulho Aqui Um relevo Aqui Um declive No Jetta Tem que passar Totalmente de lado Aqui Ignora Então assim É um carro Como eu disse A Felipe Esse carro aqui Que tu recomenda Pra quem é Pra quem mora Num sítio Uma fazenda Num local Difícil acesso Quem gosta de viajar Quem gosta Quer ir pro Jalapão Quer ir pro Atacama Quer ir pra Patagônia Pro Chuaia Enfim Lençóis Maranhenses Cara que é aventureiro Ou que mora Num local muito ruim Faz sentido ter um carro Desse só pra cidade Nenhum sentido Zero sentido Não faz sentido Por quê? Porque é um carro Que não Não é aquele carro Confortável pro dia a dia É pesado É grande É ruim de estacionar Então assim Tem propósitos Tem galera que compra E se adapta Eu creio que eu não conseguiria Por quê? Por conta desses Mesmos motivos Que eu falei Tá? Mas o carro em si É excelente Por quê? Porque ele foi desenvolvido Só que a galera Usa pra outras coisas Tá? Então Ó Agora a gente chegou Na cidade de terra Pra ver que eu já consigo Colocar uma velocidade Maior E continue ignorando A buraqueira Então O carro realmente É pra isso Tá galera? Então assim No geralzão Muito bom Muito confortável De andar na cidade de terra É Não tem barulhos Aqui dentro Toyota né galera Toyota tem um Uma construção Muito muito boa Meu Corolla Tinha uma construção Muito muito boa É praxe Agora uma outra questão O teto preto É muito bacana Tá? Só que O que que acontece Também Ele deixa o carro Muito escuro Então aqui dentro Não sei se vocês conseguem Até perceber Nas gravações Que eu faço com o Jetta Até porque o Jetta Tem teto solar né Apesar de ser preto Mas até na época do Corolla Não sei dizer Que o interior Era muito mais claro né Que ele desce Da escuridão No interior do carro Eu gosto Porque eu me sinto Como se tivesse mais um Sei lá Não Tem aquela sensação Que você tá assistindo Na TV Com a janela aberta Ou com a janela fechada Então basicamente é isso Eu me sinto mais confortável Com o teto preto E ela basicamente é assim também Galera Já vimos como ela anda Aqui na terra né Já vimos ela por fora E no asfalto Como é que é? Bora ver? É galera Chegamos aqui no asfalto agora Vamos dar uma testada No asfalto Ver como ela é no asfalto Seguinte Vamos manter a velocidade Da via aqui Mais ou menos 100 110 km por hora Vamos ver como é que ela se comporta Aqui Não sei se vocês estão conseguindo Enxergar muito bem o painel Porque tá um solzão Lá fora Mas tô aqui na casa De 110 km por hora Muito tranquilo Carro muito estável Não tem essa Claro que em situações extremas Sei lá Precisar desviar de algo muito rápido A suspensão cobre o preço Por ser um carro alto Mas assim E em dirigibilidade normal Um carro estável Balança um pouco Por conta também da altura Mas E também passa um pouco Da regularidade do asfalto Às vezes coisas que ele absorve Muito bem Na Na estrada de terra Aqui na rodovia Ele passa Para o interior Então Dá uns Como é que eu posso dizer assim Dá uma flutuadazinha Assim Em cima dessas De coisas que não Daria num carro baixo Tá entendendo Mas ainda assim Muito confortável Eu pelo menos Estou gostando O que a gente vai fazer Eu vou fazer um teste 0 a 100 Galera Aqui tá A gente tá numa retinha Vamos ver como é que sai Esse carro aqui Ele tem um botão De eco E de Power Mode Então vamos lá Ativar o Power Mode Power Mode ativado Vamos fazer aquela Saída instalada Pé no freio Acelera tudo e solta Vamos ver Vamos desligar o ar né Acondicionar a desligar Tá só no vento Vamos lá Tanta pneu um pouquinho Primeira Quarenta por hora Segunda Setenta Terceira Noventa e oito Mais ou menos Tá Vamos continuar pisado Vamos ver Deixa eu botar aqui Perto do painel Pra vocês verem Vamos ver como é que ela Você sai aqui Acelerando Vou acelerar até ali Embaixo Galera Tá uma bela flutuada Nessa velocidade Tá uma cento e sessenta Agora galera Vamos continuar acelerando Até ali embaixo Só Quanto ela dá Cento e setenta Dando uma bela flutuada Tá E é isso galera Vamos tirar o pé É galera O que que eu sinto Que ela dá uma flutuada Zona Como eu disse Tá Então Chegou ali acima de cento e cinquenta Por hora O que que acontece Por exemplo O Jetta Parece que você vai sentindo Cada vez mais ele no chão Parece que você vai andar O force Porque não tem nada Para dar o force Mas você sente isso Não sente O carro querendo sair Aqui é o contrário O que que você sente O carro anda assim Dando aquela navegada Tá ligado Então É bem Não aconselho Andar essas velocidades Como eu disse Ela não é feita para isso O cara faz de teimoso que é Mas não é Ela não é feita para isso Então Não é o carro ideal Para você fazer isso Não recomendo E não recomendo Nenhuma caminhonete Na verdade Nenhum carro é para fazer isso A gente quer teimoso Mas se for fazer Com certeza o carro quer baixo Ele tem muito mais estabilidade É muito mais confiável De fazer isso Aqui é realmente Um pouco complicado Porque se você está ali O cento e setenta Que eu acho que foi o máximo Que a gente deu O cento e setenta O cento e oitenta E aí você precisa Fazer um desvio Ou fazer uma frenagem abrupta Ferrou Tá Ferrou Porque você vai demorar Para parar Vai dar aquela Descontrolada no carro Então Não vai ser Uma tarefa fácil Tá Tem muito freio Esse carro Por incrível que pareça Apesar do peso Eu acho que ela tem Mais de duas toneladas Se não me engano E mesmo assim Freia muito bem Mas Como eu disse Não é feito para isso Não é a verdade dela Não recomendo Tá Viagem normal 100 110 km por hora Show de bola Você vai para o outro lado do mundo Sem quebrar Que é o mais importante Esses carros aqui São um tanque de guerra Então Você vai na boa Na boazinha É um carro bom Não é ruim É um carro bom De viajar É bom de andar Na cidade de terra Não é bom de andar Na cidade Pelos mesmos motivos Que eu falei para vocês Mas no geralzão É um carro que eu Gostei Aprovei É difícil O cara não aprovar Toyota Toyota É muito boa Eu sou toyoteiro Um pouquinho Eu puxo um pouco Dessa ardinha Mas realmente São carros muito bons Muito bem construídos Você sente qualidade É uma coisa Que eu não gosto tanto E não é específico Desse modelo aqui É de todas as Hilux É E eu acho que também É até Até melhorou Na imagem da câmera Que agora a gente está De costa para o sol Mas Que é o couro do volante Cara Está certo É um couro que é feito Para ele durar muito Tanto que essa aqui Tem 50mm Não tem absolutamente Nenhum desgaste Mas cara É aquele couro assim Mais Parece que é pele de jacaré Tá ligado Lá no Jetta Por exemplo A gente tem um Napa Um couro muito refinado Mas também Requer um cuidado muito grande Esse aqui Acho que nunca nem foi limpo Na vida dele E está aqui 100% Zero Então ele é feito Realmente para isso Tudo nesse carro É feito para resistir Muito Então não pode ser delicadinho Não pode ser o que E aí você cobre Um pouco do conforto Por que? Porque tu está aqui É uma coisa que tu está aqui Na mão do carro É o que você mais pega no carro É o volante Então Se tivesse um material Que fosse mais resistente Que fosse resistente também Só que fosse um pouco mais refinado Era ideal Mas como eu disse Esse carro aqui é feito para aguentar Então realmente tem que ser Esse tipo de Esse tipo de De coisa mesmo Não tem o que fazer não Vixi Estourou agora Olha o pneu do caminhão Caralho galera Agora Agora Eu estava olhando aqui Para o volante Talvez tenha pego Na imagem Para vocês Putz grilas Vou da frente Deixa eu olhar Pneu da frente Putz grilas Aí Acho que pegou Ao vivo Aí para vocês Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não sou especialista em caminhonete Não é meu mundo aqui Então Entendo muito pouco Desse carro Passei minha visão Como Todo um carro baixo Tá Dois carros baixos No caso Um cara que está pegando Uma Hilux Que vê na primeira vez Como é que é Tá bom Então assim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou fazer um vídeo Em seguida Falando um pouco De quanto custa Manter esse carro Isso aqui Eu creio que tem Uma grande diferença De mais a categoria Esse carro aqui Tem um negócio Chamado seguro Que é extremamente caro Esse aqui é um carro Muito visado para roubo Principalmente aqui Então assim Aqui sai muito caro O seguro deles E isso aqui vai encarecer Demais o custo De manter um carro desse E vocês vão ver aí No vídeo que eu vou gravar Tá bom Então próximo vídeo aí Mostrando quanto custa Manter um carro desse aqui galera Vou ficando por aqui galera Curte, comenta, se inscreve no canal Até a próxima E fui, valeu